E eu decidi fazer esse vídeo pra mim mesmo, porque esse canal aqui que eu vou postar esse vídeo, eu percebi que eu tenho ele há 10 anos, cara. E aí eu falei, caraca, já tem 10 anos que eu tô na internet tentando, né, velho, batalhando, empreendendo. E aí eu vejo, tipo, eu gosto de assistir vídeos de pessoas falando sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, gosto muito, cara. E eu queria trazer mais isso, sabe, aqui nesse canal, porque, porra, eu lembro a minha sede que eu tinha, pra quem não sabe, eu acho que eu tive um intervalo muito grande, assim, postagem de YouTube, assim, verdadeiro, que eu me engajei. Eu acho que foi quando eu tava como nômade digital nos Estados Unidos, que eu tava levando a sério, assim, que eu fiz em Las Vegas, Miami e tal. E aí, depois dali, eu decidi mudar pra São Paulo, ficar fixo e parar de ficar como nômade, me apaixonei por Bruna. E aí aconteceram alguns problemas, minha conta do Instagram foi desativada, que era a principal fonte de renda do meu negócio. Eu tava com quase 10 pessoas na equipe, já, todas remotas. Cara, foi muito doido. E aí, passei por esse processo de depressão diagnosticado mesmo, tá, não tô... Nada a ver o que eu tô falando nisso, mas... É, do meu canal, pras pessoas que vão assistir, conhecer... Ah, é, lembrei. O objetivo de eu fazer esse vídeo, lembrei agora, é porque toda vez que eu vou gravar, eu sempre quero fazer, tipo, deixar bem organizado, um cenário legal, essas coisas. Só que eu percebi que, cara, o tipo de conteúdo que eu gosto de assistir é essa coisa, mas, tipo, bota a câmera aí e fala. Eu gosto de assistir muito YouTube na TV. Caraca, se alguém um dia estiver me assistindo na TV, eu vou ficar... Maluco. Porque... Nossa, eu traguei chave e tal. Não pode. Tô aprendendo ainda. Mas já tenho alguns aqui. Não sabe por que eu fui conversando meio que o problema, que eu ia respirar fundo. Enfim, cara. E aí passei por esses desafios e queria voltar a trazer conteúdo aqui dessa forma leve, sabe? Dessa forma mais simples, no formato de bate-papo. Porque eu vi, cara, que eu fui postando e tiveram pessoas que realmente, tipo, assistiram e viram até o final e comentaram. E eu sei que muitos de vocês vão ficar, ah, Marcão, você é... Cara, de verdade, não. Cada comentário como esse, independente, são muitos e são poucos. Eu sinto que é uma energia da pessoa que tá do outro lado, que, tipo, se conectou com o que eu quis trazer de mensagem, sabe? E isso pra mim é o que mais importa. Eu tenho um legado, um legado, assim, eu tenho uma frase que eu quero levar pra minha vida, assim, que é Se importe com quem, não com quantos. Então, quando vocês comentam, cara, pô, eu fico muito feliz, sabe? E aí foi por isso que eu disse, cara, quer saber? Eu tava conversando com o meu melhor amigo, Guilherme, por videochamada. Eu falei, pô, ficou legal aqui o cenário, ó, e eu tô leve, né? Tô, tipo, só coloquei meu celular aqui, encostei, ou seja, que eu consigo fazer vários vídeos desse. É isso que eu quero fazer, não quero me preocupar tanto com a estrutura. Se você ver o meu canal, você vai ver que eu comecei fazendo várias coisas, né? Mas eu tenho muito conhecimento de design, muito conhecimento de branding, e depois eu comecei a estudar sobre fotografia desde o colégio. Então, eu sou fotógrafo também, mas parei já faz uns 5 anos de forma profissional. Aí hoje eu me considero um iPhone artist, faço arte com o meu celular. Inclusive, eu tenho um curso, se você quiser aprender a como filmar com o seu celular, serve tanto pro iPhone quanto pro Android. O iPhone é melhor, porque a câmera é melhor, enfim, pra redes sociais, mas... Mas, cara, é isso. Acho que eu queria ter esse espaço aqui, ter esse momento de poder trocar ideias aleatórias. Eu não sei nem se eu vou postar, porque é uma parada sem roteiro. Mas, eu vou postar, porque eu imagino que vai ter algum herói do outro lado, assim como eu já assisti vídeos de outras pessoas. Quando eu assisti a vídeo do Whindersson Nunes... Cara, eu quero muito doido isso, me lembrar disso. O Whindersson Nunes é um cara que eu tenho uma grande admiração, assim... Bizarro, bizarro mesmo. E aí, eu assisti a um vídeo dele no YouTube, ele falando assim... Gente, vocês acham que um dia eu vou ficar famoso? E aí, eu lá dizendo... Caraca, com certeza vai, velho. E ele tava, tipo, morando num lugar super humilde, assim... E o cara voou, né? Na vida. Mas, o que eu vejo de mais rico, assim, não é nem o quanto que ele voou... Financeiramente, mas sim intelectualmente, cara. De autoconhecimento, tipo... A introspecção dele é o que mais me admira, assim... O quanto que ele se desenvolveu nos... Diante das dificuldades que ele passou, sabe? Por... Eu sonho, mano, trocar uma ideia forte, assim, com o Whindersson. E o dia inteiro. E inteiro, não, porque eu acho que, enfim, né? Vai ser difícil de conciliar. Mas... Tenho muita vontade. Cara, que eu admiro demais. Ah, e aí? Sobre isso? Olha que legal. Como eu fui falando aqui e fui me dando alguns insights. É... A gente tem que ficar feliz com a conquista dos outros, sabia? Você que assiste aí. E, às vezes, vê algumas pessoas tendo sucesso enquanto você ainda não conquistou. Cara, não... Não olha, não. Vai lá, comenta. Sabe, eu vejo tanta... Eu atendo... Eu dou mentoria de rede social pra empresários e tudo. E é bizarro, assim, o quanto que eu falo pras pessoas, tipo, cara, compartilha a tua jornada e tudo. E aí, às vezes, nenhum amigo da pessoa, tipo, vai lá e incentiva. Reveja suas amizades, viu? Reveja suas amizades. É bom estar com as pessoas certas. Eu costumo dizer, eu chamo vocês de herói, né? Vocês que estão aí do outro lado. Eu espero que a gente construa isso muito junto, cara. Pô, se eu conseguir fazer esse canal crescer... Hoje, a gente tá com 4 mil inscritos. Vamos ver aí o que é que vai dar, né? Eu quero postar uma vez por semana essa troca de ideia aqui agora. Na verdade, eu vou postar esse. Se ele der certo, vocês estão me vendo de uma forma mais real, mais natural. E vocês comentarem dizendo que curtiram. Aí, eu continuo. Se não, eu já vou entender. Eu já deixo esse vídeo até privado no meu canal, só pra eu assistir. Eu tenho essa pira de registrar momentos da minha vida pra eu assistir depois, sabia? Eu não sei se você tem. Aí, vai o insight. Faça da sua vida seu filme favorito. A gente só tem uma vida, cara. Você só tem uma chance de dar a melhor vida pra sua mãe. Uma chance de dar a melhor vida pro seu pai. Se você for ver aqui no meu canal, você vai ver o dia que eu realizei o sonho do meu pai. Que ele nunca tinha viajado de avião. Nossa família veio do interior do Nordeste. E ele sonhava, desde adolescente, conhecer o Rio de Janeiro. Porque no interior do Nordeste, a gente só vê o Cristo apresentou pela TV, né? E aí, eu pude realizar esse sonho, cara. É isso. Eu queria muito, assim, que vocês... Quando vissem essas coisas, entendessem a mensagem por trás disso. Não é sobre ostentar, não é sobre... Mas, sim, sobre você... Eu buscar fazer da minha vida... O Enel Carvalho fala... Faça da sua vida uma obra de arte, né? Eu acho isso muito legal. É a forma como você valoriza o maior presente que Deus te deu, cara. Tá dando 10 minutos já. Eu vou encerrar com 10 minutos, que eu acho que é um tempo bom pra gente trocar ideia. E, pô, poderia falar muito mais. Acho que tá saindo um conteúdo legal aqui dentro. Pô, espero que vocês tenham gostado aí. Quem um dia me assistiu pela TV, cara, me marca. O meu Instagram é... ArrobaMarcusFerreiraFD Meu Deus, se eu não ia aparecer na TV de alguém pra dizer, caraca, eu venci na vida. Porque o que eu mais gosto de assistir na minha TV é YouTube. De pessoas trocando ideia. Pessoas simples, normais. Falando vida real. Acho que tá faltando tanto, né, no mundo de hoje. Enfim, galera. Minha legião. Meus heróis. Tamo junto, tá? Deus abençoe sua vida. Faça da sua vida seu filme favorito. Tchau. Tchau.